Música Cerca de 80% da programação da TV Industrial era local. Dentre seus vários programas, um deles merece destaque. É o esportivo Camisa 10, o líder de audiência. O programa Camisa 10 é uma mesa de debates sobre o campeonato do Rio de Janeiro, especialmente. Era só a TV Industrial que tinha e ao vivo, logo depois que acabava o programa, imediatamente o programa terminava, os jogadores saíam de campo e nós entravamos no programa. E nós tivemos o prazer muito grande de ter um dia na mesa o então senador Itamar Franco, que participou de um programa conosco e ele como tricolor defendeu também o Fluminense. Todos participavam do debate. Depois que terminasse, terminava o debate do jogo, entendeu? Então nós fazíamos seleção do jogo. Depois que terminava essa seleção do jogo, vamos falar sobre a arbitragem. Se a arbitragem foi boa, se não foi boa, se o juiz realmente tinha condições e coisa e tal. Então o Camisa 10 trazia todas as informações. Nós chegamos a fundar um time de futebol que jogava nessa cidade do interior, todos tinham a camisa 10, do goleiro ao ponto esquerdo. Se expulsasse um, saia todo mundo, porque todo era 10. A audiência do programa Camisa 10 é uma coisa assim que não dá nem para explicar. Nós tínhamos como concorrentes a TV Globo, que tinha programa Fantástico, começava mais cedo. Tinha na TV Tupi os Trapalhões. Nós víamos nessa cidade aí, transmitindo o jogo, nós chegávamos lá e falávamos assim, ah, você é do Camisa 10, ah, você é do Camisa 10. Você vê que a audiência era muito grande. Qual que é a relação do mosteiro com a jornada mundial da juventude que está chegando aí? Desde o início da nossa origem, nós assumimos o projeto de fazer a difusão da cultura dos ícones. O ícone Salus Populi Romani. O Papa João Paulo II deu de presente aos jovens no ano de 1993. Nós desenvolvemos a forma artesanal de popularizar o ícone. Com isto, quando foi anunciado que a próxima jornada mundial da juventude seria aqui no Brasil, eu pensei, bom, nós poderíamos fazer uma miniatura para que pudesse então servir a juventude do mundo inteiro que vem ao Brasil, muito mais que um souvenir desse momento, mas um registro singular da experiência de fé. Parte do processo de elaboração dessas peças está sendo feita pela comunidade carcerária aqui do presídio de Juiz de Fora. O nosso processo de produção é feito com equipamento que nós tivemos que adquirir para atender ao contrato com a jornada mundial da juventude. O produto licenciado, ele gera royalties que contribui com os custos desse evento. A outra parte financeira que essa produção, que vocês estão vendo, que esses equipamentos estão fazendo, é justamente para que nós consigamos angariar fundos para a construção da nossa sede, do nosso mosteiro, uma vez que não temos sede própria. Mamão, vamos falar agora da sua relação com o Carnaval de Juiz de Fora. Você é um dos fundadores do Bloco do Beco, não é? No fim da década de 60, nós fundamos o Bloco do Beco, a galeria Pintas Guimarães, eu e um grupo de amigos, começamos exatamente para preservar o Carnaval de rua, de Juiz de Fora, que a gente sentia que estava meio balançado, mas o Bloco ficou até hoje. E tem alguma história que marcou? Olha, uma das histórias mais marcantes do Bloco do Beco foi quando o ex-prefeito, já falecido Melo Reis, tirou o Carnaval da Avenida Rio Branco, exatamente para fazer essa obra que hoje está aí. Antes de começar a obra, ele fez um... a prefeitura vinha chegando o Carnaval e fez o último Carnaval, chamado de Adeus Avenida. Então, nós do Bloco do Beco, sempre contestando, sempre irreverente, eu fiz um samba que dizia, não vou dizer adeus, não vou dizer adeus, amanhã é você quem vai partir. Quando eu lhe dei a chave da ilusão, não esperava de você ingratidão. Quando despontar um novo dia, você vai ver a distância pequena que existe entre nós, eu e meu pandeiro, em pleno fevereiro, fazendo da avenida um terreiro para sambar. E você vai chorar, sozinho no meio do povo a me procurar, então eu vou cantar, aqui é o meu lugar. Mais de 30 anos depois, o Mosaico promoveu o encontro entre dois ex-membros do Camisa 10. Humberto Zagueto e Geraldo Magela relembraram os tempos do programa. É um programa de auditório, um programa de debate, né gente? Tinha muita coisa para debater, como é que eram os bastidores aí? Defender o time era clássico, né? Não, você não tinha compromisso com a verdade. O compromisso era defender o seu time. Esse era o mote do programa. E chegava a ficar tenso os debates? Ficava bastante tenso e outra coisa, depois saía daqui todo mundo amigo. Vinha gente de baixo, subia de carro aqui, vinha aqui, para discutir. Você está errado aqui, não se mete não que você não está no programa. Fazia isso de propósito, porque aí você provocava a audiência, e a audiência era violenta. A TV Industrial, ela fez um grande sucesso. Nós queríamos que a TV Industrial desse um foco muito grande na cidade de Juiz de Fora. E felizmente deu. Você é a primeira irmã aqui do mosteiro. Conta para a gente como que foi a sua trajetória até chegar aqui no Pequeno Monge. É, na verdade eu tenho 26 anos de vida religiosa. Iniciei minha vida religiosa no Mosteiro das Clarices. E depois de 15 anos, então eu conheci o rito bizantino. E aí pedi uma licença ao Papa para fazer uma experiência aqui na obra dos pequenos monges. A licença foi concedida, eu fiz a experiência de um ano. E por eu gostar muito da tradição da igreja, eu continuei aqui na obra. Eu estava em casa, né, com minha família. Só que mantinha contato com a Madre Paulina, tanto com ela como com o Frei Flávio. No caso, no processo vocacional. Em certos dias, aí ela chegou e perguntou se eu queria vir para fazer a experiência. Deu medo. Porque tudo novo, vida nova aí, deu um pouco de medo. Mas mesmo assim eu fiz, ah, vou arriscar. Aí arrisquei e vim. E as vocações religiosas podem surgir de diversas formas em diferentes etapas da vida. É sobre isso que a gente fala no próximo bloco. Não saia daí. O Mosaico volta já. O Mosaico volta já. Empório Bahama Centro. A mais avançada tecnologia em supermercado em Minas Gerais. A tradição de um bom lugar para você e sua família conhecerem a boa culinária faz toda a diferença. Desde 1929, o Procopão oferece esse diferencial. Sempre inovando, sempre oferecendo a você o melhor da culinária. Não é por acaso que o Procopão é um dos maiores ganhadores de prêmios da gastronomia jusforana. Confira esse sabor especial que só o Procopão oferece. O Par da Tentação. Qualidade. Tradição. Sabor. Sofisticação. Tudo isso em um só lugar. Rei do Mate do Shopping Alameda. Aberto diariamente até as 22 horas. Rei do Mate. Por isso não se engane, escolha o original. Rei do Mate é gostoso. Rei do Mate é natural. Tchau. 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 Legenda por Sônia Ruberti